100% atualizado, é ruim de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar Salve galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como faço pra jogar com avestruzes, pinguins e dinossauros no Bomba Pet É bem simples, olha só, você vem aqui em, primeiramente, você vem aqui em opções e você vai no Bomba Shop No Bomba Shop você chega aqui em fantasias e você ativa aí as três fantasias Clicando com bolinha, apertando sim e prontinho, tá ativado aí as fantasias Mas agora o que eu faço? Você vem aqui no menu editar e depois você entra em editar equipe Olha só, editar equipe aqui, você vem aqui em uniforme, eu vou escolher a equipe que eu quero utilizar aí Uniforme de pinguim, por exemplo, eu vou com o tipo da Adidas, olha só, vem aqui no tipo da Adidas E coloco aqui uniforme, uniforme personalizado, clico com bolinha e prontinho, você vê que mudou o uniforme Ficou azul, era preto, ficou azul, então tá ativado o modo personalizado Volto, vou voltando no menu, apertando X, prontinho, tá ativado aí pra você poder jogar com fantasias De avestruzes, pinguins e dinossauros, bem simples, bem fácil, agora eu vou até aqui em duelo, amistoso Deixa eu pegar aqui pra vocês verem o time da Adidas, olha só, time da Adidas E vou enfrentar o time da Nike, olha só, Adidas e Nike E aqui você pode ver que o uniforme ficou azul Aí eu aperto o Start, tá escrito aí modificar, aperto o Start e pulo pro lado E posso jogar aí com as fantasias, bem simples, bem fácil, você pode se divertir aí com a rapaziada Vou jogar com o time dos pinguins e enfrentar aí o time da Nike E olha só, nesse jogo aqui tem uma novidade, tem um personagem aí que você só pode Você só vai saber se você acompanha a gente nas redes sociais Então siga a gente no Instagram, arroba bombapetgeomatrix Também no Twitter, bombapetgeo E também no Facebook, se você botar na bombapet, vai aparecer lá o nosso bombapet oficial Que você pode conferir as novidades aí do jogo Se você quer me seguir também, tem aqui Alan Jefferson X Que você pode ver aí os bastidores do jogo Eu mostro lá, voto fotos eu nas horas vagas Voto fotos lá eu jogando o bombapet, editando E outras coisas aí que você pode acompanhar na minha rede social Então vamos lá, tá aqui o time da Adidas Olha só o jogador secreto que está nessa versão Não tem futebol, a galera tá acompanhando o que? Big Brother, então o babu do Big Brother está aqui Babu do Big Brother está nessa versão do bombapet Que estará disponível para download esse mês Pra você se deliciar com essa belezura de jogo Então eu vou colocar aqui, tem o babu e tem o corinho também O corinho eu vou deixar no banco, vou botar o babu só hoje Eu já fiz um vídeo com o corinho, que você pode conferir aí no nosso canal Hoje eu vou botar o babu pra jogar Deixa eu ajeitar meu controle Meu controle tá com uma porcaria Bom, cadê o babu? Bom, vou botar o babu pra jogar de volante E vou entrar no jogo pra ver se a gente consegue vencer o time da Nike Com o time dos pinguins, beleza? Se você quer jogar com esses dois times Faça vídeos de 15 segundos Poste lá no seu stories do Instagram E marque arroba bombapet Já uma clica que a gente vai compartilhar Pra galera votar se o seu gol foi bonito e merece plus A gente já faz isso com gols normais E agora você pode fazer fantasia de pinguins Avestruz ou dinossauros Participe também, vote aí nos gols da galera E vamos fortalecer o Bombapet 100% atualizado Prontinho, já toquei babu pra jogar? Então vamos lá Cadê o babu? Opa, babu no lugar do TuneCross Prontinho, vou começar o jogo E vocês vão conferir agora Nike vs Adidas Adidas fantasiado de pinguim Você ligado ao vivo no Esporte Interativo Obrigado a você de todo o Brasil Acompanhando o Esporte Interativo Você que sintoniza a TV Esporte Interativo Você quer que nos acompanhe No seu lado de todo o Brasil Acompanhando, navegando No portal do Esporte Interativo Olha só, tem a torcida A torcida é todo clima E fantasia de pinguim Olha só, 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 pinguim Exclusivamente Sim, babu E é claro que um grande jogo como esse Merece que você, o nosso telespectador Tenha também um grande prêmio E vai começar a partida Adidas vs Nike Pinguim vs Humano Olha só, pinguim Miranda Cadê o babu, né? Cadê o babu Cadê o babu? É o babu aí Eita, pinguim gordo Olha só o babu, cara Meu amigo Pinguim gordo Pinguim gordo Eita, joga muito, hein? Joga muito, olha só Olha só Caramba O cara vai trocando todo mundo O pinguim é trocando todo mundo, meu amigo Eita, agora contra-ataque Agora do time da Nike Eita, Miranda, meu amigo Sai jogando Com calma Cadê o babu? Isso, babuzão Olha lá, babu Nossa Meu amigo Destrói, destrói Toca o babu Isso, meu amigo Bicha Maria Olha o tamanho do bicho Olha só Vamos dar um close aqui Cadê o babuzão? Vamos botar o babu Pra você dar uma olhada O babu Tá pagando o monstro do Big Brother Olha só o babu aí Eita, babu Eita, babu Babu jogando de pinguim, cara Tá pagando o monstro aí do Big Brother Galera que acompanha o Big Brother Eita, babu O jogador secreto do Big Brother Olha lá, olha Eita, babu É gigantesco, cara Olha o tamanho do cara Eita, mas joga muito Joga muito, joga muito Joga muito Joga muito Eita Opa Passa a manhã, meu amigo Olha só Olha o gol do babu Olha o gol do babu Bate, babu Bate, babu Sai não, meu amigo Sai não, cara Querendo acabar com a festa do pai Olha lá, paizão Isso E não, cidadão Aqui não Pinguim e faraó Pinguim e faraó Foi embora, meu amigo Pinguim e faraó Foi embora Galera, puxa agora Eita, limpou Ai, quase passa Vamos tentar fazer um golzinho Vamos tentar fazer um golzinho Pra sossegar Toca pro ET Toca pro ET E olha só que grande lance Puxou o ET Limpou Olha o gol do BC Bateu, bateu pra fora Agora É a fantasia É a fantasia Não tem como marcar um gol Fantasiado Pinguim É a fantasia Segundo tempo Começando Segundo tempo Zero a zero Muitas emoções Pra você no melhor futebol do mundo Rola a bola Vamos pros 45 minutos decisivos Bambu Vai lá, ó Ó Cossique Olha só, Bambu Olha só, Bambu Olha, Bambu Olha só, meu amigo Eita, caramba Eita, caramba Arrastando todo mundo Bora Bola o gol Bola o gol Bate, Bambu Bate, Bambu Bate Vamos ver se o Matru Pegou o escanteio ou não Pegou Ah, mereceu o gol Mereceu o gol Galera 1, 2, 3, 4, 5 Façam Joguem Marquem gols E mandem lá No Bombapete Geomatrix No Instagram Grave lá O seu gol Em 15 segundos E mandem lá Marcando a gente Bombapete Geomatrix E aí a gente vai Compartilhar o seu gol Fantasiado Pinguim Dinossauros E avestruzes Então faça o seu gol E mandem lá Arroba Arroba não Caramba aí Mande lá No Bombapete Geomatrix No Instagram E aproveite Se segue a gente Eita Nossa Senhora Morrada do salto Eita Nossa Senhora Poxa vida Nossa Senhora É gol Merece Merece Ah não Cara Não Cara Oxi O cara fez a limpa Meu amigo Não É gol É gol É gol Bateu Passa Deixa o que fazer Cristiano Ronaldo Para cá Muita marcação no campo Você vê que a ligação É tudo na base Do chutão Passa de graça 0-7 Eita Olha o gol do Messi Olha o gol do Messi Bateu Bateu Pinguim Não Pinguim Vou tentar encobrir É para chutar Meu amigo Toque de cabeça Caramba que gol de gols Fantásticos Aqui nesse jogo E não entra a bola O time da Nike Simpontestico Pode E o time dos Pinguins Vai sofrendo Agora o contratar Com o time da Nike E vai chegando O Neymar Puxou para lá O Neymar vai chegando Para quem Para quem Para Modric Melhor do mundo O que não mereceu 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 Você ainda acha O que não mereceu O que não mereceu O melhor jogador do mundo Não mereceu Não mereceu Babu Vai Babu Agora vai Babu Olha só Babu Vai embora Puxa para lá Eita Nossa senhora Olha só Ah cara Nossa senhora É livre Pinguim liso Meu amigo Que pinguim liso Não vai ter Lances sensacionais Aqui no show Eita Parou 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 Caramba Isso Isso Acabou o jogo Termina o jogo Zero para os pinguins Zero para o time da Nike Meu amigo, que lance perdi Perdi lances com força Termina o jogo Zero a zero Infelizmente não teve gols Mas teve grandes lances Libres fenomenais dos pinguins Que vocês podem conferir aí Nas repetições, beleza galera? Então fiquem ligados nas redes sociais Links na descrição, você pode comprar a gente No Facebook, no Twitter e também No Instagram, novidades Que a gente sempre traz lá, personagens Icônicos dentro do Bombapete, não deixe de curtir Fica 100% atualizado, eu vou nessa E fique com Deus e Fora Corona Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo